Olá linda Te conheci, me namorei Por sohar eu me apaixonei É loucura, sem certeza É loucura, sem porquês O teu brilhar, o teu sonhar O teu profumo que me faz corar Que dá cabo, cabo de mim Tu és loucura, loucura sem fim Olá linda, vem dançar Toda a noite, toda a noite sem parar Olá linda, vem dançar Quero que sejas, sejas o meu par Olá linda, vem dançar Toda a noite, toda a noite sem parar Olá linda, vem dançar Quero que sejas, sejas o meu par Te conheci, me namorei Por sohar eu me apaixonei É loucura, sem certeza É loucura, sem porquês O teu brilhar, o teu sonhar O teu profumo que me faz corar Que dá cabo, cabo de mim Tu és loucura, loucura sem fim Olá linda, vem dançar Olá linda, vem dançar Toda a noite, toda a noite sem parar Olá linda, vem dançar Quero que sejas, sejas o meu par Olá linda, vem dançar Toda noite, toda noite sem parar Olá linda, vem dançar Quero que sejas, sejas o meu par Olá linda, vem dançar Toda noite, toda noite sem parar Olá linda, vem dançar Quero que sejas, sejas o meu par Olá linda, vem dançar Toda noite, toda noite sem parar Olá linda, vem dançar Quero que sejas, sejas o meu par Olá linda, vem dançar Toda a noite, toda a noite sem parar Olá linda, vem dançar Quero que sejas, sejas o meu par Vem dançar Toda a noite, toda a noite sem parar Olá linda, vem dançar Quero que sejas, sejas o meu par Vem dançar